Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o programa de hoje respira poesia do começo ao fim. Eu tenho a honra de receber os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lott, filha e genro do poeta e desembargador Álvaro Vandelli Filho. Álvaro faleceu no último dia 17 de março, mas deixou o legado de uma vida de 89 anos, marcada pela ética, pela simplicidade, pelo amor à busca dos mistérios da existência e pela poesia. E deixou também um livro de poesias inéditas, o Ambientalha, publicado pela editora Vitelli Publisher. O livro será lançado no próximo dia 4 de abril, em Florianópolis, e Raquel e Moacir estão aqui hoje para falar sobre este poeta, místico, fortemente impactado pelas questões ecológicas, e também de sua obra, que traz uma noção do funcionamento holístico do universo, com a sua harmonia sensível, marcando os diferentes caminhos por seus labirintos poéticos. Olha só, gente, eu não falei que está cheio de poesia? Raquel, Moacir, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário, é um enorme prazer recebê-los aqui. Prazer é todo nosso, agradeço demais a oportunidade, realmente, poeta contagia todos, todos se tornam poetas, inclusive a entrevistadora. É verdade, Raquel, e eu estou muito feliz de te receber, e receber aqui também o Moacir Lote. O Moacir Lote foi meu primeiro chefe no jornalismo, na AGcom, quando eu fiz o estágio lá, logo no início do meu curso de jornalismo. Seja muito bem-vindo também, Moacir. Obrigado, foi um prazer revê-la, e feliz vendo você, fazendo sucesso, fazendo um belo trabalho, aí na universidade, na televisão. Obrigada, gente, vamos começar então. Eu vou começar a nossa entrevista com o poema Acalanto I, escrito pelo saudoso já Álvaro Vandelli. Quem era aquele peregrino que atravessou outrora o portal? Tinha um brilho no olhar e o coração irradiante de sol. Raquel, quem era Álvaro Vandelli Filho? Bom, eu gostaria de começar comentando esse poema que você escolheu, pensou, com imensa sensibilidade e perspicácia, porque esse poema é uma revelação. Quem conhecia a vida do pai e acompanhou os seus últimos dias, a enfermidade, e releu esses poemas, sabia que ele estava compartilhando a própria existência e prevendo o próprio desaparecimento dessa dimensão. E eu me lembro que estava declamando esse poema, acho que no dia do aniversário dele, e quando eu li o último verso, eu não tive essa compreensão de que aquele peregrino estava partindo. E ele fala dessa partida. Muito poema, desculpa. Imagina. O Raquel... Então, ele é esse homem que, desculpa, é só para comentar, que compartilha o seu aprendizado, sobretudo, né? Se você perguntar quem era esse peregrino, era esse homem que veio de uma família humilde, de muitos filhos, onze filhos, um pai funcionário público, a mãe Olga, né? Uma descendente de Mouros, o pai descendente de Italianos, tinha uma vida muito simples, dividindo uma mesa com os filhos, e ele começou a lutar muito cedo, veio do Rio de Janeiro muito cedo, e desde sempre ele perseguiu, né, um caminho com muita correção, primeiro como trabalhando na aeronáutica como meteorologista, a partir de uma oportunidade que foi criada para ele no Rio de Janeiro, depois veio para o sul do Brasil, onde a vida dele assumiu várias dimensões, né? Como você colocou, a profissional, né, que começou como meteorologista da aeronáutica, ele se tornou, foi ali também que ele assou os seus voos de justiça, né, um homem muito imbuído de sonhos de justiça social, então ele seguiu, fez o curso clássico, fez depois o curso de direito, a dimensão afetiva, né, com o casamento de uma vida inteira com a minha mãe, com quem ele viveu aos 44 anos, e a dimensão poética, que também começou muito cedo na juventude. E em todos esses caminhos ele procurou fazer de forma muito dedicada, com muita pureza de tensões, com muita correção, né, eu lembro, assim, de como ele era austero em relação à carreira dele no judiciário como juiz, né, inclusive muitas vezes se isolando do convívio social para poder ter a isenção que ele precisava. E, mas o que marca, assim, acima de tudo é o Álvaro Vandelli buscador, um homem sempre assombrado pela vida, pelos mistérios da vida, por compreender algo que suplantasse o cotidiano, né, ele buscava a transcendência sempre, né, mas eu acho que isso sempre o inquietou, ele sempre buscou respostas, e sempre, né, quando eu não sei ler esse poema, me ocorre isso, né, sempre querendo compartilhar, né, com os outros, os aprendizados que ele tinha, nunca de forma autoritária, né, sempre através das epifanias, né, dos acontecimentos místicos que a própria poesia proporcionava para ele, e foi ficando cada vez mais purificado de adornos, né, foi se tornando um homem cada vez mais simples e cada vez mais aberto ao acontecimento da vida e da passagem também, né, que ele via, apesar de ter lutado pela vida, ter feito tudo para vencer o câncer, né, a doença oncológica, ele, apesar disso, ele esperava, né, esse atravessar o portal como alçar um grau, né, na vida, no andamento da vida, um grau de evolução, e os seus poemas falam disso com alegria e amor, e ele tenta passar isso através da poesia. O Raquel, é claro que eu tive o privilégio de ler já o Ambientalha, né, para poder aqui preparar o nosso roteiro, o programa, e realmente o livro, ele é recheado, na minha percepção, ele é recheado de afeto, né, ele fez vários poemas para os filhos, para a esposa, é muito lindo. Eu gostaria, a gente já está terminando esse bloco, eu gostaria que você escolhesse um verso de um poema para a gente terminar, então, aí com mais um pouquinho de poesia, da poesia de Álvaro Vandelli. Olha, caberia falar do próprio Acalanto, né, da Rente o Mal, o poema inteiro, que é o G50, do Ambientalha, que começa assim, As águas do rio já desceram para o mar E não retornam mais as canções da terra Assim também o pedaço de vida já escoou para o passado Agora é só recordação e saudade De quem amou e foi amado O futuro ainda não foi criado É apenas um sonho O amanhã aguardando a noite das estrelas Para acender seu imenso candelabro O mesmo rastro seguirei meus passos Quando chegar a hora, por favor, traga Paz e alegria Sempre venturosos Alguém possa então Indagar Quem era aquele peregrino Que outrora atravessou o portal Tinha um brilho no olhar E o coração irradiante de sol Muito lindo Muito, muito lindo Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo E a gente volta já já Com muito mais poesia para vocês Olá, estamos de volta E no Bate-Papo Literário de hoje Eu tenho a honra de receber Os jornalistas Raquel Landelli e Moacir Lott Filha e genro do desembargador E poeta Álvaro Vandelli Filho Álvaro faleceu no último dia 17 de março Mas em seus 89 anos de vida Deixou um legado de muito amor e poesia E deixou também um livro inédito O Ambientalha Que traz em suas poesias Uma busca pelos caminhos sagrados Do universo Raquel e Moacir Eu queria ouvir um pouquinho o Moacir Que foi genro de Álvaro E eu queria que o Moacir falasse um pouquinho Como é que foi essa convivência Durante tantos anos Com o Álvaro Sogro, poeta, desembargador Ele era um amigo Praticamente um pai E parceiro Também do Menor E tive a felicidade Também de compartilhar com ele A elaboração De seus poemas De seu trabalho literário Ele é um privilégio de ler No original A sua obra Sempre escrevendo à mão São os escritos Com as punhas E também em cadernos Assim como o Saramago fazia Então é uma obra muito linda E aí ele muitas vezes Me apresentava Para comentar E em alguns momentos Eu tive coragem De dizer algumas coisas De fazer umas sugestões Nem sempre Era Se envolvido nisso Mas ele Mais adiante Agradecia Então é Uma obra Uma alegria Compatilhado O talento Um trabalho Que Era muito ligado A Misticismo Mas que Foi Abrindo Cada vez mais Para o Um público Mais amplo Então ele Ele não ficou Só Nessa área Nesse Cosmos Nesse caminho Mas também Se abriu Se tornando Uma poesia Mais universal E Uma leitura Mais ampla E mais Aberta Para todos Muito Muito bem O Raquel Este na verdade É o terceiro livro Do Álvaro Os outros dois Também foram livros De poesia E ele traz Também ali Duas fases Uma fase Da sua juventude E outra mais Da maturidade Fala um pouquinho Para a gente São três livros Três obras Poéticas Dele E Ele tem vários Ensaios E tem um ensaio Que se chama Salvemos O nosso lar planetário Que foi publicado Primeiro em jornal Em revista Na revista Rosa Cruz E por último Em livro Também Junto com outros Textos Voltados Para A temática Ambiental Essa obra Ambientária Ela foi organizada Como você disse Em duas fases Porque Quando eu concluí Ele me incumbiu Eu sou Estudiosa de literatura Fiz doutorado Em literatura Ele me incumbiu Publicamente No seu último Aniversário De 89 anos Do 27 de setembro De organizar Essa obra Então eu juntei Os manuscritos Dele Como Como se falou A obra dele Era artesanal Era epifânica Era um acontecimento Que ele Que o espaço Poético Permitia Expressar Quer dizer No próprio Ato de escrever Ele tinha Essas revelações E Ele Eu juntei Os poemas Que ele produziu Após o último livro Que é O Mistérios Perenes Também publicado O que ele Telepublished Em 2016 Então desde 2016 Eu fui juntando Eu fui Transcrevendo A gente selecionou Juntos Alguns poemas Que ele não achava Tão interessante Incluir Trocando ideias E me ajudou A traduzir Porque tinham Muitas flechas Indicando Inversão de parágrafos Troca de palavras E quando eu concluí Essa Essa etapa Desses poemas De vocação Mais mística Filosófica E também social Porque nessa fase Ele reencontra O social Da juventude Aquele sentimento De justiça De perceber Que tudo faz parte Do cosmos O meio ambiente A política Como bem comum A paz A democracia O conhecimento Místico Enfim Tudo Tudo faz parte Dessa visão Cosmogônica Do mundo E quando eu Acabo de terminar A gente já sabia Que ele estava enfermo Que essa obra Deveria sair Logo Porque a gente sabia Que ele não teria Muito tempo de vida E aí aparecem Os cadernos Da juventude Que são cadernos Escritos entre 1956 Por aí Até 1962 Alguns Um pouco mais Que eles já tinham Sido vistos Na primeira obra Que foi A Casa da Solidão Que ele lançou Em 2013 No último ano De vida da minha mãe Que foram pensados Seis poemas Dessa fase mística Quando foi editado Pelo Escritor Luiz Carlos Prat Não O Péricles Prat Sim Desculpa Péricles Prat O escritor Péricles Prat Da editora Milena E aí A gente retomou Esses cadernos Que estavam Tinha meio que desaparecido Sumido Nos baús E aí Quando fomos Decurar Eu e os meus irmãos Com ele ainda Lúcido Vimos que Muitos poemas Tinham sido Deixados De fora Dessa Dessa filtragem Que acho que ele próprio Fez E tivemos aí A surpresa De encontrar Peças Com uma sintaxe Muito original Que maravilha Inclusive foi o que Apaixonou minha mãe Quando ela Ela conheceu Através da contribuição Que ele dava Ao suplemento literário Jornal Estado Sim Com o qual ele Orou de 58 A 62 E Inclusive ontem Fiquei sabendo Através de um amigo Para quem ele Dedicou Um poema Que ele Falou para ele Com espanto Eu estou Namorando A minha leitora Ai que amor Que lindo Se encontraram Num foot Em Florianópolis E ela achou Que ele Era o mais quietinho Que inspirava Mais confiança E se conhecer Ela começou a ler Os poemas Do jornal Estado E se apaixonaram Ali O Raquel Raquel Nós vamos fazer Mais um pequenino Intervalo Mas a gente volta Para falar Desse caso de amor Para falar Do lançamento E também Com o quadro Um instante Na estante Não saiam daí Que a gente volta Já já Olá Estamos de volta E no bate-papo Literário de hoje Eu tenho a honra De receber os jornalistas Raquel Vandelli E Moacir Lott Filha e gênero Do desembargador E poeta Álvaro Vandelli Filho Álvaro faleceu No último dia 17 de março Mas em seus 89 anos de vida Deixou um legado De muito amor e poesia E deixou também Um livro inédito O Ambientalia Que traz em suas poesias Uma busca pelos caminhos Sagrados do universo E nós vamos iniciar Este terceiro bloco Com uma dica Maravilhosa Para leitura Na Páscoa Da Estelinha Torelli No quadro Um instante Na estante Vejam só Oi gente Eu sou a Estela Torelli E hoje eu trago Para vocês o livro A Coelha Flores Bela Escrito por Maria Terezinha De Batim Ilustrada por Marilene De Batim Da editora Vitelli Publisher Esse livro fala De uma coelhinha Chamada Flores Bela Que tinha cinco filhotes De coelhos Eles fizeram Novos amiguinhos E juntos Foram aprontar No quintal de casa A mamãe coelha Estava trabalhando Pintando algumas cestas E alguns ovos Para a Páscoa A tão esperada Páscoa Só que eles estavam Tagarelando muito Até que ela teve Uma brilhante ideia Eles poderiam Eles poderiam tagarelar Mas como uma orquestra Sim Eles formaram Uma orquestra Criaram uma música Ensaiaram E já estão Bem preparados Para a Páscoa É isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Da Estelinha Eu quero falar um pouquinho Do prêmio Que você está falando Da juventude dele Ele ganhou um prêmio Ainda na juventude Cruz e Souza Da Academia Catarinense de Letras Não foi? Então Quando eu falava Dos cadernos Que eram Cadernos Bem manuscritos Bem rascunhados Tivemos que voltar Eu voltei várias vezes Aos cadernos Para conferir coisas E aí descobrimos Nesses cadernos Um texto Que ganhou Uma menção honrosa Do Cruz e Souza O prêmio Cruz e Souza Concedida pela Academia Catarinense de Letras Mas ele também ganhou O prêmio Da Academia De Letras O prêmio Cruz e Souza Com uma monografia Sobre a vida e obra Cruz e Souza De 61 e 62 E dá para ver O assombramento Que ele tinha Não só em relação A poesia do Cruz e Souza Como em relação A vida dele E aí A grande revelação Foi um poema Chamado O Inefável Totalmente inédito Que sai agora No Ambientalha Dedicado ao Cruz e Souza Para Cruz e Souza O Raquel Nós mais apreciamos Eu vou ter que te cortar Um pouquinho A gente vai ter que encerrar Mas antes de encerrar Eu quero que você Convide Nosso público A participar Então Do lançamento Que vai ser no próximo Dia 4 de abril Então Na literatura A gente tem um evento Talvez um dos mais importantes Ou o mais importante Que foi teorizado para nós Por Roland Barthes E outros teóricos Como Foucault E muitos outros E ele diz Que o leitor O leitor Nasce Quando morre o autor Essa morte É uma morte simpólica Morre o autor Que é dono Do significado Do texto E aqui No caso Do meu pai Que deveria estar presente Para a gente No dia 4 A gente lutava Por isso Mas não foi possível Nós temos Uma Consecução dramática Dessa teoria Né? Esse autor Se vai Mas aí Que a gente percebe Como realmente A literatura Eterniza a vida É verdade Então ele deixa A obra Né? Para que nasçam Os leitores De ambientalha E nós queremos Fazer desse momento E é de muita dor Porque o nosso pai Era o nosso sol A nossa luz O nosso guia espiritual Né? O nosso A nossa referência ética E nós queremos fazer Um momento de celebração Da vida dele De homenagem Então muitas pessoas Né? Estão Mobilizadas Para isso Né? A editora E todos os outros Que vão contribuir Com apresentações artísticas Declamações Depoimentos Vai ser então Dia 4 de abril Fala pra gente Por favor O horário E o local 4 de abril 4 de abril Na Fundação Cultural Badesc As pessoas Vão ser recebidas A partir das 19 horas Pelo coral Da associação Dos magistrados Catarinenses Nas escadarias Já Se fossem recepcionadas Para entrar Nesse altar Do espaço poético Tá certo Todo mundo está convidado Porque é gratuito Aberto Vai ter música Vai ser muito lindo Vai ser muito emocionante Raquel Querida Olha Desejo sucesso No lançamento Parabéns Pelo pai Que você tem Realmente É contagiante Essa poesia dele Moacir Muito obrigada Por participar Também aqui Do Bate-Papo Literário Olha É uma honra Muito grande Te rever Fiquei muito feliz De recebê-los aqui Um beijo Pra vocês E eu conversei Hoje com jornalistas Raquel Vandelli E Moacir Lott Que fizeram Uma bela homenagem Ao desembargador E poeta Álvaro Vandelli Filho Mas antes De terminar O programa Eu quero fazer Um agradecimento Especial Aos parceiros Do Bate-Papo Literário Eu quero agradecer Ao estúdio Morgana Anacleto Especializado Em sobrancelhas E beleza A Academia Toya Que há 44 anos Mantém o nosso corpo Em movimento E a editora Vitelli Publisher Que ajuda a escrever A história De quem escreve Suas histórias E o Bate-Papo Literário Está no ar Aqui na UNITVSC Mas você também Pode assistir O programa Pelo canal No Youtube Chamado Bate-Papo Literário Com Renata Dalbó Vá lá E inscreva-se Muito obrigada Pela companhia De vocês Espero todos Novamente No nosso próximo Bate-Papo Literário Até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti